VENICIO FERNANDEZ VENICIO FERNANDEZ VENICIO FERNANDEZ 6 7 NÃO POR 9 10 9 11 11 15 13 21 22 21 22 24 25 Comentando coisas aí que você for lembrando da vida aí, você já teve algum amigo que era um grande amigo seu e você teve que parar com essa amizade que o cara fez alguma coisa ruim? Ou você já fez alguma coisa ruim e depois se arrependeu, perdeu uma amizade e depois voltou a essa amizade? Bom, falando em amizade, logo a primeira amizade que me vem na mente foi a primeira amizade da vida, uma amizade boa mesmo. Infelizmente perdi total contato, foi uma amizade, minha primeira amizade foi com uma menina, eu tinha uns 3 anos de idade, uma menina lourinha, ela tinha uns cachinhos assim, cabelo cacheado e a gente ficava brincando de... Ela só tinha Barbie, a gente tinha que brincar disso. Então a gente ficava na calçada mexendo com lama também, eu não sei se é uma lembrança real, tem lembranças que a gente não sabe se são lembranças ou se é algo perdido, uma informação perdida na mente, mas eu lembro da gente até, sei lá, brincar de comer lama. Eu não sei se eu cheguei a comer lama, ou se ela só falou, pô, vamos comer lama e eu não cheguei a comer, eu não lembro. Mas aí eu ficava com o boneco do Ken, não é o Ken do Street Fighter não, era o que ela tinha lá da coleção da Barbie. Mas pessoal, não vai ficar de pensamento preconceituoso, ah amiga menina, amiga, ah brincava de Barbie, é viado. Lá na frente eu vou tentar lembrar de voltar nesse assunto, e ainda dentro do assunto de amizade. Então pessoal, eu tive essa amizade dessa menina que a gente perdeu o contato quando eu morava em Cascadura, lá até, eu morei lá até meus quase 5 anos de idade, então eu tive essa amizade dessa menina Aline, inclusive com ela, eu pude conhecer o Mega Drive, meu primeiro forte contato aí com o Mega Drive, e eu joguei muito Moonwalker na casa dela, o jogo do Michael Jackson. É, com aquela idade já jogava videogame. E tanto que eu comprei o cartucho original por causa dessa lembrança afetiva aí, ó, lembrança afetiva. Um abraço aí pro Fábio, que tá sempre vendo aí, ele adora esse assunto de memória afetiva, né. Falando em amizade, minha cachorra tá entrando aqui, a minha maior amiga aqui é a Maggie. Ó, ela fica aqui comigo, ela passa aqui e quase derruba a câmera. A câmera tá no tripé aqui, eu tenho um cagaço, mas eu não posso deixar de impedir a Maggie de ficar comigo, né, que ela é minha amigona aqui. Então, pessoal, é... Eu tinha essa amizade com essa menina, eu me mudei pra Teresópolis, até recentemente, 2000, e eu acho que foi começo de 2020, eu pedi pra uma tia minha lá, que mora em cascadura, Lili, falei pra ela ver se ela conseguia o contato dessa menina. Eu sou desse tipo que corre atrás de volta das amizades do passado, vocês são assim? E ela chegou lá, parece que ela chegou, eu pedi pra ela ir atrás de duas amizades lá. Tinha um menino que nem era muito amigo meu, não, inclusive... Eu não vou falar, mas ele... Eu tinha uns bonecos lá que, quando ele ia brincar com o meu irmão comigo lá em casa, eles sumiam. Eu não falei o que eu ia falar, mas não falei o que ele fazia, né, sumiam. E até esse menino, até esse menino, minha tia foi lá atrás e não quiseram passar o contato, ele foi pra São Paulo e não tem mais... Também é uma amizade que essa... Essa não foi muito amizade, não. Ele até não deixava eu ir jogar videogame na casa dele com o meu irmão, só deixava o meu irmão que era mais velho, não queria que... Que eu fosse pra lá. Teve até um episódio aqui, esse eu lembro, que um dia na rua lá, o menino mais uma vez não deixou eu ir lá brincar, meu irmão foi sozinho, eu fiquei na rua ali, pertinho de casa, né, não fiquei abandonado. Mas eu fui correndo pra casa gritando assim, um rato, um rato, não tem sentido nenhum isso. Mas eu fiquei com medo ali sozinho na rua, comecei a gritar um rato, um rato e fui pra cá. Então não tem lembranças muito boas relacionadas a esse menino, mas a menina era minha amiga, a gente jogava lá. Aí essa minha tia já tentou procurar o contato dela pra mim também, não conseguiu, é uma pena, continuo a procura. Era a rua da pedreira, a linha da rua da pedreira. Se um dia eu ficar famoso, talvez um dia alguém a descubra. Será que ela lembra de mim também? Então essa foi a primeira amizade, eu me mudei pra Teresópolis, Rio de Janeiro. Logo eu conheci um vizinho que era meio assim... Se achava um pouco lá, se achava o melhorzão da rua lá. Mas aí ele virou meu melhor amigo ali. A gente também jogou muito Mega Drive, ele tinha o Mega Drive, eu tinha o Super Nintendo. Você tinha o Mega Drive ou você tinha o Super Nintendo? E aí eu joguei muito Mega Drive lá também, aí eu conheci aquela fita dos 10 jogos, que tinha o Flick, tinha o Shinobi, o Golden Axe, aí eu comprei meu Mega Drive definitivamente depois de ter mais essa experiência lá, com esse vizinho, com mais um outro que era no 20, acho que eu tinha... Eu não sei, tinha uma época, vamos dizer que eu tinha uns 10 anos e outro vizinho lá tinha uns 5 ou 6. Naquela época era muita diferença. Hoje ele já tá casado com... Não sei nem se tem filho, acho que filho ainda não, mas ele já tá casado lá, barbudo. Tá com mais cara de velho do que eu. Mas aí na época eu também ia muito lá, não me importava que ele era mais novo, ficava de olho na prima dele. Mas a gente jogou também muito Flick, também tinha uns 10 jogos lá, Sonic, Tetris. Então, essas amizades primeiras de Teresópolis, da vizinhança do primeiro bairro que eu vim morar. E a amizade mais forte e principal que eu tenho até hoje, eu já vou falar, mas... Eu quero falar sobre um outro assunto antes. Ainda nesse bairro... Bairro? Barro não. Eu conheci esse amigo que era meio metidinho. Hoje em dia ele não é mais. Tem mais ou menos um ano atrás que eu fui atrás dele, eu tentava ligar, não consegui. Eu fui até lá, subi de bicicleta, inclusive com um outro amigo que eu conheci depois, que já é o que eu ia contar, mas eu voltei na história. Então assim, eu sou de ir atrás das antigas amizades. A gente ficou lá batendo um papo, já está com filha. Aí a gente não consegue mais ter aquela amizade. Você consegue manter a amizade com os amigos antigos, mesmo estando casado, com filha. Você procura, você se esforça para pegar um dia, num mês, alguns dias no ano, para encontrar com os amigos. E eu acho que essa coisa de não dá porque eu estou com mulher, tem filha, é uma desculpa. Você conseguir um dia ou outro encontrar com os velhos amigos, você consegue sim. Então assim, eu fui lá, encontrei com ele, aí ficou aquela, pô, vamos no... Não tinha nem pandemia ainda, não tinha começado a pandemia. Ficou aquele papo, pô, vamos ao clube. Aí, pô, aí fica, vamos, a gente marca. Eu gosto já de deixar marcado, mas a pessoa fica insistindo, não, a gente marca, eu já sei que está enrolando. Então, esse amigo aí, infelizmente, eu não consegui ainda manter uma amizade, voltar aquela amizade legal. Ficou nesse, a gente marca, depois fiquei tentando falar e não consegui, ficou aquela enrolação. Bom, mas aí, depois desse bairro que eu morei, primeiro que eu morei em Teresópolis, quer dizer, eu me namorava lá, mas as amizades que eu consegui fora do bairro, eu consegui uma amizade que eu tenho até hoje. É a amizade mais forte e antiga que eu tenho até hoje. Quando eu repeti a segunda série, eu fui para uma outra escola fazer a segunda série de novo. Não sei nem quantos anos eu tinha. Não sei se é oito, nove. Mas eu conheci o Gustavo Broda, é o Gustavo Broda, que está no vídeo aí, um dos com mais acesso do canal, se você está no canal aí, nos vídeos do canal, a lista toda do canal, organizar pelos mais assistidos, vocês vão ver um lá que é revivendo as brincadeiras de infância, alguma coisa assim, que a gente bate taz, ou faz as brincadeiras todas da infância, ele está lá, Gustavo Broda. Então, é uma amizade que eu não preciso, até a gente conversa recentemente, a gente fala, pô, é uma amizade que a gente não precisa forçar. Teve um tempo lá que ela foi interrompida, ele foi para longe, mas quando voltou, a gente voltou essa amizade forte até hoje. Então, não precisa forçar. A gente vai naturalmente assim, um para o outro, pô, bora marcar uma jogatina, vamos ver uns filmes, uns episódios aí, uns desenhos, umas paradas maneiras, vamos pedir uma pizza, sei lá, um salgado. Então, até o aniversário dele esse ano, ele passou aqui, foi maneiro. Mesmo com pandemia, não teve jeito, pô. Acho que na pandemia, eu encontrei ele duas vezes, e olha que essa pandemia já estava quase o ano inteiro. Não teve jeito, então, teve que encontrar, pelo menos duas vezes. E, é uma amizade assim, a gente está até para marcar mais, eu sei que a gente não pode ficar marcando muito, por causa de pandemia, mas, amizade é tão boa, que tem uma hora que não dá para aguentar, a gente quer marcar alguma coisa pessoal, mas, bater papo sempre pela internet, sempre falando, então, sempre mantendo contato. Vocês têm alguma amizade? E quanto tempo que tem essa amizade aí, mais antiga de vocês, que vocês mantêm até hoje? Então, vamos lá. Também tiveram as amizades, já da adolescência, da escola, assim, da infância, da infância, ficou só essa mesmo, de escola. tem até um, antes de escola mesmo, assim, jardim de infância, também é considerado escola, teve até um amiguinho lá, chegou a ser uma amizade forte, que era o Arthur, primeiro vídeo do canal, eu entrevisto ele, num evento que ele organizou, da transmissão lá, do último episódio do Dragon Ball Super, falo com ele, eu conto histórias, lembrando ele o que aconteceu, que ele nem lembrava, vê lá, o primeiro vídeo do canal, mas não virou uma amizade, não manteve, mas eu fui atrás, e quis participar do evento dele, então, sempre corro atrás, dessas coisas, aí, então, assim, já na adolescência, tiveram, umas amizades de escola, mais pra frente, né, e, eu procuro, também, eu procuro, reencontrar essas pessoas, teve lá no ensino médio, já, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente conseguiu, há uns três anos atrás, quase, alguém se moveu lá, não sei quem foi, que conseguiu marcar, e claro que eu fiz questão de ir, fui eu com a Lorena, eu com a Lorena na escola, a gente nem se falava quase, depois de viver lá, teve o namoro, aí, mas a gente se encontrou lá, diferente, eu com a Lorena, a gente, em outro formato, outra versão ali, a gente junto, no meio do pessoal lá, mas assim, todo mundo continuou a mesma coisa, tava todo mundo, mesma personalidade, achei muito legal, a gente se encontrar assim, que quase uns dez anos depois, foi maneiro, e, depois não teve mais esse encontro, mas, foi legal, mas dali, não tem nem uma amizade forte, até hoje, que mantém, a não ser com a Lorena, uma amizade forte, e uma amizade, que a gente conversa até hoje, um assunto que, ah, que eu ia falar, que eu falei, que eu não queria me esquecer, na escola, eu sem, a maioria das vezes, a maioria, fora a época lá, do Gustavo, lá, que eu estudei com ele, depois a gente pode estudar junto, mas manteve amizade, depois disso, eu sempre sentei com menina, voltando a essa coisa, amizade só com menina, porque eu gosto de amizade, que tem um, 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 com o Gustavo, a gente falava dos desenhos, das coisas que a gente fala até hoje, dos filmes, mas a maioria dos garotos, da escola, o assunto era, assunto totalmente sem graça, e vazio, futebol, eu não gosto de futebol, e, até gostava de videogame, mas não ficava falando de videogame, ficava falando uns assuntos, aqueles sem graça, tipo, umas brincadeiras no nível, pedala Robinho, umas coisas assim, sem graça, pedala Robinho já foi mais, quase pré adolescência, já foi depois, mas é uns assuntos nesse nível, né, e aquelas de brincadeira, tipo, ah, viado, viado, entendeu, aí que eu queria chegar, né, pode ter gente aí vendo o vídeo, e ficar, porra, o cara senta com, sentava com menina, brincava de Barbie, não sei o que, é viado, então, se você é desse jeito, não precisa nem continuar ver o vídeo, ou você pode começar a repensar, seu jeito de pensar, que eu sou super, super, hétero, então, falar viado, eu vou desconsiderar, era o tipo de garoto lá, que eu queria ficar longe, então, por isso que eu ficava mais com meninas, meninas tinham assuntos mais interessantes, não ficava nessas coisas, sem conteúdo, assim, e, teve até uma amizade, foi engraçada, que, a gente, no primeiro ano, eu tinha uma menina lá, que eu não conversava com ela, aí depois ela foi embora, da escola, e na metade do segundo ano, se não me engano, ela voltou, só que, nesse meio tempo que ela estava fora, a gente começou a conversar no MSN, e quando ela voltou, eu estava sentado, como sempre, com uma menina, e ela entrou na sala, assim, voltou, no meio do ano, no segundo ano, ela, ela que não conversava comigo pessoalmente, no primeiro ano inteiro, ela voltou, me pegou pela mão e me levou, agora você vai sentar comigo, e aí, dali para frente, fiquei só sentado com ela, até o final do, do ensino médio, e a gente ficava, era um assunto, vou dizer assim, era meio sem conteúdo também, mas, mas era legal, ficar, a gente ficava observando os outros, e zoando, mas não zoava os outros diretamente para eles, assim, ah, seu, seu veado, a gente ficava zoando internamente ali, só eu com ela, a gente ficava vermelho, de chorar, e, pô, era uma amizade mesmo, existe amizade de homem com mulher, ela foi na minha casa, a gente ficava jogando Mario, eu levei o Super Nintendo na casa dela, a gente ficava lá sozinho na casa dela, jogando, jogando, e isso que a gente já estava no ensino médio ali, com, 17 anos, 18, e só na amizade mesmo, era legal a amizade, então pessoal, não sei se esqueceu alguma coisa, mas vai comentando aí, comenta o que, alguma lembrança tua aí, alguma amizade, marca o teu amigo antigo aí, pô, marca aquele que você quer retomar a amizade também, comenta aí, se você também já foi atrás, de amizades perdidas, ah, e sobre, não tem o Garoto Marrento lá, que foi a primeira amizade do primeiro bairro que eu vim, morar quando eu saí lá do Rio, que eu vim para o Três Opos, então é, eu falei né, que eu não gosto de futebol, pela amizade, eu até entrei para um futsal, que ele fazia lá, entrei para me aproximar mais do amigo, e fiquei lá, mais de um ano, ah, e pessoal, e a música também me trouxe muitas amizades, que a maioria delas eu tenho até hoje, tive minha primeira banda, dessa primeira banda, eu tenho contato com bastante gente ainda, tem o Júnior, que cantou aí, música do Rei Leão, se vocês entrarem na playlist do canal, entrem nas playlists do canal, tem lá, playlist, ah, playlist, musical, é, musical, o noventista musical, aí você vai ver lá, o Júnior, cantando com a Lorena, aí mistura uma amizade de uma geração, com a amizade de outra geração, e acontece isso, e eu tinha falado que eu fui lá, visitar esse amigo lá no, o, o, o que era marrento, né, então eu voltei lá, foi com o Gustavo, que já foi uma amizade de depois, que também misturou gerações, um ficou colega do outro, e é muito maneiro, essa mistura de amizades, e na música, né, tem o, o vocalista da banda, que eu tinha, a N1, que depois, eu, ele foi para outra banda, The Jump, que aí eu virei só produtor, e nessa The Jump, inclusive a gente conheceu o Hugo Rocha, procurem aí The Jump no YouTube, é, é uma boy band, era um trio, e aí tinha o Brad, Brad também, que agora está morando nos Estados Unidos, mas a gente mantém contato ainda, e o Hugo, de vez em quando a gente ainda se vê, faz umas gravações, porque ele acampou, Bruno também vem às vezes, e nessa pandemia está um pouco difícil, mas, antes da pandemia, sempre que pode, marca alguma coisa, ele já foi para outro país também, voltou, agora, durante o Podemil, ele voltou no Brasil, a gente tem se falado, já se viu, uma vez, e misturam todas essas amizades, o Bruno com o Gustavo, o Gustavo com o outro lá, o Marrento, o ex-Marrento, o Gustavo também virou amigo do Júnior, e virou amigo do colega do Hugo, e é uma mistura bem legal, e pessoal, amizade também, não é só ser amiguinho, não, também a gente quer ajudar os amigos, então olha só, quero ajudar até vocês, e ajudar um amigo, vocês, sabem que o Netflix, cada vez, Netflix, caramba, que mudança de assunto, nada a ver, mas tem a ver, cada vez, fica mais difícil você encontrar um filme, você pensa num filme clássico, você vai pesquisar lá, não acha, aí pensa em outro, então vou ver esse, não acha, então pessoal, quer parar de sofrer, agora é o Jabá, o meu amigo Gustavo Broda, ele tem um serviço aí, olha, eu estou gravando aqui, eu não sei de cabeça, mas você paga um valor pequeno, por ano, se não me engano é por ano, acho que não é mensal não, para ajudar ele a pagar, porque ele tem que pagar lá, o drive lá, que ele usa, porque ele armazena teras e teras e terabytes, de tudo que é conteúdo, de desenho, filme, série, novela, tu acha tudo, coisa que você não acha em lugar nenhum, lá você encontra, tudo, ele tem o maior acervo, audiovisual da América Latina, eu estou falando sério, e está precisando muito, nesse momento de pandemia, de uma, que mais pessoas usem esse serviço dele, então, pessoal, todos aqueles desenhos lá, super patos, sei lá, qualquer coisa que tu imaginar, que tu não encontra, ele tem tudo, então, se você quer chegar até ele, bota um comentário aí, que eu passo o whatsapp dele, ou passo o meu, e lá dentro, eu passo, ou você entra no grupo do whatsapp do noventista, que está na descrição, e lá você fala, como é que eu assinou Brodaflix, e aí eu vou te mandar o contato dele, é baratinho, acho que é 100 reais por ano, alguma coisa assim, não sei certinho agora, que eu estou gravando um vídeo bem espontâneo, que eu não quis parar para perguntar, esperar a resposta dele, mas vale a pena, e claro, eu estou falando mais das amizades antigas, mas não quer dizer, que você também não tem que valorizar, as amizades atuais, que depois também vão se tornar antigas, tem pessoas aí que, eu converso, amizades online aí, que eu acho que vão durar muito, que valem muito a pena, por exemplo, eu tenho um amigo aí, de amizade online antigo, da época do Orkut, o nome dele é Gleidson, um abraço aí, a gente trocava CD, mandava pelos correios, passando música, clipe, a gente conversava muito sobre um jogo de Playstation, de dança, lá de música, Dance Dance Revolution, até hoje a gente ainda relembra, e, não importa, é, a sexualidade, a religião, ignora tudo isso, o que importa é a amizade, então, resumindo, o que eu penso sobre a amizade, é que é uma coisa que não começa à toa, aquela amizade que durou um tempo, não é qualquer amizadezinha, coleguismo, estou falando de amizade mesmo, se você teve uma amizade de anos com alguém, não tem porque a pessoa simplesmente sumir do nada, completamente, não concordo muito com essa atitude de sumir, tem até um outro amigo aí, que também de escola que eu tive, que eu também fui muito atrás, assim, pô, vamos marcar, vamos marcar, algumas vezes eu consegui fazer ele vir, mas, depois chegou uma hora que casou, aí, casei, daqui a pouco já separou, e nesse meio tempo que separou aí, nada, né, de, não, agora dá, não, daqui a pouco já arrumou outra, já casou de novo, e nada, nada de marcar, então, são aquelas amizades, assim, que eu classifico como, tentei, né, tentei, agora, deixo pra lá, se o pessoal animar um dia, vamos marcar uma coisa aí, ô, que sempre que quiser marcar alguma coisa de amizade aí, pô, vamos marcar uma coisa, eu tô sempre à disposição, então, é isso aí, valeu, então, pessoal, valorize a amizade, independente de qualquer diferença que tenha aí, de gosto, se no meio de tudo, tanta coisa boa que vocês gostam em comum, pô, um gosta de, ter um gosto musical diferente, religião, sexualidade, nada disso importa, pessoal, o que importa é amizade, valorize a amizade, e é isso aí, valeu.